Seu arma que eu venho. Se não me engano. Se não me engano esse arma. Se não me engano. Eu não vou me enganar. Eu não vou me enganar. Tá nocado aqui, meia. Deitei. O menino vai pra caramba. Segundo carregamento. Tem um cara aqui. Tem um cara aqui. Cima da cama? Aí é um... Comendo. Pegou ele. Pegou ele na cama? Pegou ele na cama? Valeu, irmão. Olha o time, cara. Olha o time. Quer ver que o cara não tava ali? Nossa, ele tava no pico desfechado. Olha isso. Os dois aqui. Eles acharam uma bomba. Você sabe o que fazer. Vocês já foram buscar? O cara tá no banheiro ainda. Avançando aqui, ó. Tá aqui, ó. Aquela outra porta aqui. No ping 2, cara. No ping 2. Ele não avançou ainda. Ele tá no cantinho da porta, ó. Tá escravado aqui. No ping 2. Jogou uma câmera lá no banheiro. Ó, comeu o banheiro. Comeu o bomb. Vai plantar aqui no ping 2. Tá na porta. Bem no cantinho da porta. Cravado na porta que você vê. Ele avançou. Não tem mais carro. Se ele cair que pegar a dom. Ele tenta ali uma, tá dando estátua e não sei. Meu Deus. Cezana volta. Traz eu, Cezana. Cezana volta. Traz eu, Cezana. Cinco segundos restantes. P-5. Quase. Tô olhando o jogo, oi. O nome do cara é Coyote, ele usa uma foto de um anime aí, mano. Tudo enche, mano. O cara não está mais sob a mão. Pega aí, pega aí, otário. Vai, cadê ele? Caralho, ele estava embaixo de mim. O cara que... Tá aqui, ó. Eu vali isso. Eu vali a mãe do VM. Vai aonde, meu querido? Ó, depois tá aqui. Comunicado, os inimigos vão localizar. Boa. Boa, caiu quanto o haste. Quanto o haste, não. Quanto o raza. Te ajudei, velho. E é bom crito, ganha que eu vou comer. Basta da esquerda aí. Esqueça, Lidoa Deus. Cada princípio não tem nada ainda. É do pato. É um inimigo. Na janela, vai pular. Joga outro, sai fora agora. Sai daí agora. Vai entrar com ele. Ah, velho. Vai entrar com o bang, Jato. Tocou com o máximo. Tocou com o máximo. Vai, vai. Vou destruir aqui. Morreu com o defuso, velho. Destruir aqui. Nossa. O cara conseguiu tocar a C4. Tá aqui, ó. No ping, no ping, no ping, no ping. Não tem nem nessa linha. Vamos nessa linha. Vamos nessa linha. Correndo agora pra home bomb. Avança. Boa. Não fui eu que peguei, pô. Caralho, quem roubou o cara do bomb lá? Foi o JC? Foi eu, mas eu dei de HS, filho. Tá maluco? Caralho, roubou ainda. Tão passando de hoje, velho. Meu Deus. Tomou um tiro de... Ah, mano. Eu errei o tiro de... Não dava pra esperar. Meu Deus. Meu Deus. Tu não viu... Não, tá tendo, Paul. Meu Deus. Como é que tu não viu isso, velho? Meu Deus. Cessor preparado. Meu Deus. Como é que tu não viu isso? Meu Deus. Meu Deus. Que coisa horrível. É tão ruim, gente. Meu Deus. Eu... Não. Eu vou... Não. 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 Linked 아침 material. 場jonalizados. Comembroivente. Perjetivamente, disparou o iniciado. Acuca-deeee. viados eliminaram as forças inimigas. Veja em Vivan, Jeez Silva. D diffé Ja. O quê? De novo está perto?! Por quê? Amém.